A jada de rima pede mais do que o Masloque, eu amo hip hop! A jada de rima pede mais do que o Masloque, eu amo hip hop! 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 Aí o cabelo da hora de trombar, mas te conhece Sabe de ser rima, sabe de nem proceder Só que quando você vede é a mesma ladaria Mas o cara sabe rimar, só que não sabe perder É sempre a mesma vida, mas conhece a ladainha Tá ligado? Eu conheço as suas lindas e suas dores Toda vez que pede, chora nos batidões Regulando a batalha, ensino os jurados, apresentadores É sempre a mesma vida, gente te conhece Para ganhar de mim, melhor cê conhecer sua peça Sabe aquele ditado que a gente ouve em casa? Sabe aquele ditado que eu sempre inventa a alma E quando eu rio, eu tenho disciplina Quando você não aprende em casa, a rua cheia de vina Hoje cê vai perder a linha pra mim Cê tá ligado mano, só tirar de luta, a gente tira de goia Todos os NPCs lidam bem com a vitória Mas apenas os melhores sabem lidar com a derrota Direito de resposta, Camara Boys Eu não deixava 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 Ele veio alvorrado enquanto falando que eu sou chorão Mas eu só acho que porque eu não penso nem a emoção Eu nunca perdi seu arrombado Sou vitória e eu ouço na derrota Eu tiro aprendizado E não Hoje eu te fiz o tempo Se finalizo, fala Que nos bastidores eu fico transporando Acho que não, cê tá errando Ô chefe aí Olha só lágrimas, elas estão rolando Assim não dá cabeça Por isso o internet Cê fala que eu não sei perder Eu tô me lembrando Eu tô me lembrando Eu tô me lembrando Então dá que o seguinte Olha a minha história Deguste comigo Aligo A minha vitória Pra ver se ser Eu conto Que essa moja Por isso eu digo o que Eu não tô pecaminosa Todo mundo ganhou Essa é a final Afinal todo mundo se esforçou Pra chegar no estado alto É a volta Calma aí 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 Então não suba, agora eu vou te bater Até porque cê sabe que só me desbara Sabe o que eu quis ser a bacana Você é o CBL, sim, e seu notário Vou te largar, cê só não dá mentira Pra mim cê tá loucando Até porque agora eu sigo sucidando Você não entende seu alinhado Você é o CBL, porque o seu treino tá ficando fichado E não vai parar, tá no seu instante Na verdade, você é um chefeu roante Por isso de volta imprequente Hoje é só uma marquinha vai virar o meu vigente Pode vir, pode me enganar Até porque não tenho e não vou me abençoar Na verdade, vou te parar Se você for uma 4x4, os seus pneus eu vou furar Você falou que ela não é tabulado, eu entendi Com o seu inverso Só que eu tenho choro em minhas lágrimas A melhor rima, a melhor verso A melhor disciplina Tá ligado que a verdade é bem pro outro Eu desisto quando eu voltei na casa Nas pratas, na rua Você fala que ela quer É um chorão Na verdade, eu não falei isso Eu falei de você quem funciona E essa aqui é um compromisso Então deixa eu te dizer Então deixa eu cumprir Não é chorão Com certeza eu estou tão consciente Você chora apenas no futuro Você chorando aqui no presente Não é chorão Para o Lula da Bataia Vencerou 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 Por você em terceiro round Jornalos em 3, 2, 1 Terceiro round na casa Escreviu Ae É o seguinte O terceiro da casa E com o aparelho CIS E começa Quem vocês quer vir Isso Livre Levanta a mão Levanta a mão Vou faz Cap O hot Passima Vai Activa Ae Vamos ver Vai morrer, vai morrer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer É melhor você gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer 3, 2, 1 Mas não calma e vai chorar Olha que cara animal Sabe por que esse offside não entrega No distrito alvo até porque Mãe, eu tô chorando A relação não se espera que eu tô chegando Por isso que eu sonho, lágrima é felicidade Agora eu te conto qual que é essa verdade Você me entendeu Na facacidade, você não chora Não é homem, não tem a maturidade Sim, não tenho maturidade Eu tenho minha verdade Na minha construção, você chorou Isso se transformou em um bar Você vai pro nacional, você já se é um mar de ilusão É coração, hoje você não vai chegar Eu vou te impedir De mim você vai barrar Vai lá pra reatar, só que eu tô titular Na verdade nesse campo eu não deixo você jogar Desenvolvido a minha Comitando em minha gente Desenvolvido Você caiu na minha rede Por isso que eu montei meu pescoço Hoje essa nota que tem um festival no meu bolso Pára de bem, você caô Eu não sou nota de dinheiro Meu pistário tem valor Não nasci pra ver na rede Eu me escuto esse caô Seu parei na sua rede, quer dizer que eu marquei como Na verdade não, você não vai com o gol Porque você é o teu cão O tiro você errou Você parou na rede Esse papo é desfrutado Pela que o seu pensamento que tá furado Aê meu filho, você falou que eu riei o tiro Agora a nossa frente é uma voz Eu te ensinar isso Sabe que eu mudo com o dedo Eu riei o tiro de propósito Eu queria que você pensasse nisso Ele já pensou por aí Então não me matou Por isso que a dona Nunca me tentou Você não entendeu Se não roubou assim CBL é o tiro Nunca vai ter foda Hoje eu já tô foda Já te pude, já te cola Realmente não matei Porque você é a história Essa noite aqui Vai ficar na sua memória Deixei vivo pra você presencial Meu pistário Esse papo é desfrutado Bora lá então, família Terceira lá de sinistra, hein, Mar Bora que morra Puxa por quem terminou Por ordem de quem terminou Vai numa pra cima Pra cima Pra cima De CBL Convotado Diferentemente Vai numa pra cima Pra cima De Camus Você tá foda Vamo lá Camui CBL Joga por favor a mão aí Pra gente, família De maneira prática Levanta a mão só pra um E levanta bem alto, tá? Se quiser ficar em pé Levanta a mão e segura Pra cima de Camui Levantou e segurou Camui Olha com a gente aí, família Olha com a gente Eu acho que vai dar Pra ver no visual Olhar Fechou? Ok Para baixar Levanta e segura agora Para a CBL 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 Deu no visual, pô Cê acha que deu no visual? O que cês acha que deu no visual? É melhor contar Segura pra CBL Segura pra CBL Segura pra CBL Bem alto, esticado Não abaixa a mão Pode segurar Segura Um, dois, três, quatro Noventa e quatro Noventa e cinco mãos Fechou? Noventa e cinco É o número do Camui Agora Levanta a mão e segura Vem cá O CBL O CBL Tá? Esse é o CBL Ah tá O CBL Noventa e cinco Mãos para CBL Agora Quem gostou das juros do Camui Levanta a mão e segura Mãos para Camui Vamos lá Vou começar desse lado aqui Um, dois, três, quatro, cinco, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois Sessenta e dois é o número do Camui Quanto que deu? Noventa e seis CBL, né? É Qual que é o seu número? Noventa e seis Demorou CBL por vocês Jurados em três, dois, um Um voto Camui, um voto Camui, um voto Camui Camui próximo à fase Muito barulho da CBL é esse Agora não sabia